Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV10 aqui ó, muito da hora Tem um CV10 aqui desse clã Spankanubus, utiliza essa variação e tá dando muito PT É uma variação aí diferente, eu nunca tinha visto, utilizando gole de pedra, bruxa, peca e lançador E mago, uma mistureira doida aí, e é fortíssimo, cara, ele dá altos PT Como ele tá dando muito PT, eu achei que seria da hora aí ó, porque é um ataque consistente Não foi a primeira vez que ele usa, ele usa toda a guerra que ele tá usando e tá dando PT E resolvi trazer aí que talvez possa te ajudar Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Eu vou mostrar aí como foi executado, como é feita as entradas aí ó Você curtiu o ataque, só você fazer as tropas e dar umas treinadas Quando você tiver ripando a galera no desafio, aí você utiliza Espero que possa te ajudar aí, que você possa se dar bem nos ataques Eu vou começar com PT nesse layout aqui ó, porque eu achei esse layout aqui bem canseira Se o cara for meio noob, ele não consegue fechar E aqui o aniquilador que tá usando essa estratégia aqui, cara, ele tá passando o carro A ideia do ataque é igual aqui ó, ele queria fazer a entrada dele aqui ó, com o carro e com o bonde O que ele tem que fazer? Ó, afunilar Ele utilizou um golem aqui, outro aqui pra poder tancar essa defesa Soltou uma peca e uma bruxa E aqui mesmo jeito, uma peca e uma bruxa pra poder afunilar isso aqui ó Como ele queria entrar aqui ó, afunila, quando solta o carro, quando o carro abrir esse muro Aí você entra com o bonde, entra com os heróis e com o lançador E eles vão cair aqui pra dentro ó, porque vai tá afunilado, não tem como rodar Agora eu saquei Agora se você não afunilar Igual não afunilar aqui, quando você entrar aqui ó, tem um hit de rodar Então põe na cabeça, afunilar Igual entra aqui ó Já, quando o bonde chegar aqui ó, não tem pra onde eles rodar Não tem condição aqui ó E eles vêm pra cá ó Já pega o castelo e já cai aqui pra dentro Caindo pra cá ó, ele tem acesso pra HTI Então a moral do, quando você for utilizar qualquer tipo de ataque É fazer um funilamento pra dar o direcionamento pras tropas Pra não poder rodar Porque se rodar dá merda Você entendeu véi? Eu vou mostrar aqui como é executado É bem fácil Você vai se dar bem aí ó, certeza Vou mostrar aqui qual que é a ideia do ataque Pode ser qualquer layout Qualquer layout a ideia é a mesma É você soltar os golem Pra poder tancar né, pra você conseguir afunilar Porque se soltar a bruxa aqui e o mago As defesas tem um hit de matar eles E o gole tanca ó O gole tanca e você afunila Afunilando, eu solto o carro Quando o carro abrir o muro Você entra com os heróis ó Porque o muro vai tá aberto O bonde cai aqui pra dentro Ó, agora se eu tava afunilado ó Soltou o lançador Aqui ele vai utilizar uma fúria ó Porque vai trombar com o castelo E aqui ele Ele não leva veneno Ele faz congelar Vai congelar o castelo E eu acho melhor levar um veneno Joga no castelo do que gelo Mas cada um tem um estilo aí de Que acha melhor né Se você preferir o gelo Você leva gelo Mas eu acho melhor veneno Deixar as tropas mais lentas e mais fracas Ó, agora caindo aqui ó O lançar Pega lançador full no carro Ó, já tem um acesso Pega essas defesas aqui ó Ó, e vai petesal Que tem o A peca tancando O gole tancando aqui ó Ó, e o lançador Entra sem tomar dano Aqui ó Ele preferiu curar a rainha Como a rainha Tinha sofrido dano E não tinha mais o poder Ele vai usar o veneno na rainha Porque aqui ó Tinha um gole tancando Tinha um gole tancando E o rei e uma peca ó Então não precisava Ele usar a cura aqui ó Ele vai utilizar a cura na rainha Porque a rainha tinha perdido Um pouco de vida ó Aí ele já deu um gás nela E aqui ó Tá vendo ó O gole tancando O lançador agora vai vir Sem te sofrer dano E vai petesal Tem uma ótima opção aí ó De ataque Se você curtiu E é só você treinar Pegar a moral de utilizar aí E você vai petesal também Eu nem precisava ter usado esse gelo Ó, petesal Tão de tropa Viva ainda A rainha viva Swag duas arqueiras Eu achei bem da hora Esse ataque aqui Eu vou mostrar o outro ali Pra você pegar a moral filé mesmo Pra utilizar E você vai ripar todo mundo Se você estiver curtindo E o estilo do conteúdo Eu te convido a se inscrever aí no canal Porque sempre eu tô trazendo aí Estratégia nova Estratégia diferente aí ó Talvez você não manja de uma Mas a outra pode te ajudar Aí você consegue executar ela perfeitamente As tropa é As tropas é Dois golems de pedra Duas bruxas Três pecas Seis magos Duas arqueiras Oito lançador E um rogs E pega cinco lançador full no castelo Pegou um rogs full e um gelo E leva duas fúria E três cura E faz um gelinho Ó, eu recomendo fazer um veneno Eu acho que é melhor O outro PT foi nesse layout aqui ó Esse layoutinho é chato ó Também Esse aqui é manjado O pessoal usa ele demais Mas se vacilar Dá duas estrelas Eu mesmo já difei nesse layout Eu sou um merda mesmo A ideia aqui ó Do ataque é aquele mesmo esquema O gole fez uma entrada aqui ó Pra pegar o castelo rápido aqui ó Um gole pra tancar Solta um gole assim ó Que vai essa defesa Vai ficar distraída com o gole Ó, a bruxinha e a peca na lateral Pra poder limpar isso aqui ó Porque se você não limpar a roda E espera Aí entra com o carro Dê uma funilagem com o carro E espera o carro O carro abrir esse muro ó Pra você entrar com o lançador Porque se o muro não estiver aberto O lançador vem pra essa defesa aqui ó Que tá aqui dentro do muro E o muro tá na aberto O lançador entra Aí é fazer aquele esquema Que ele não leva O aniquilador que não gosta de veneno Não Congela o castelo aqui ó Ou utiliza o veneno Que você achar melhor E joga o bonde pro centro ó E chega aqui no carro Abre aqui E o lançador tem um alcance Mas a rainha de pegar até aí Então a ideia do ataque É afunilar Afunilar é jogar o bonde pro centro E é GG Vou mostrar aqui ó Se você estiver gostando aí lá Dos ataques Não esquece de deixar aquele like maroto aí Seu like é importantíssimo aí Pra crescimento do canal Ó a ideia ó Esse corredor aqui Eu não sei qual foi a ideia dele Ó ele vai soltar o Um golem Não solta junto aqui no meio não Porque conforme você soltar no meio Essa não tanca essa arqueira ó Então tem dois Solta um aqui e outro aqui ó A arqueira mais a besta Fica distraída com o golem Ó tá vendo Eu vejo muito solta dois aqui no meio Aí não distrai ó Conforme o lugar que ele for Não vai distrair ó Ó afunilou o muro Tando aberto Entra com o lançador Ó tá vendo que os magos E a bruxa conseguiu afunilar O muro tava aberto Entrando com o lançador Depois do muro tá aberto As tropas não rodam Ó ele vai congelar o castelo ali ó E eu acho que ele demorou na cura Não nada a ver Igual aqui ó Pra ele ter curado bem antes Mas deu certo ó Ó o carro vai chegar lá no centro de vila E a rainha Aí vai sair o lançador Quando o carro abrir ó Ele vai utilizar outra fúria aqui ó Pra pegar o Esse miolo aqui Que tinha muita defesa forte aqui Tinha a TI Tinha a besta aqui ó Ó e a peca numa lateral E aí o rei A pé e o golem E a peca na outra lateral ó E vai para a tesal Ó aqui ó Ainda tinha uma cura Ó pode curar aqui no bonde aqui ó Aí é onde tem mais Mais tropa Pra você aproveitar Ó ele esperou ó Vai chegar aqui ele vai curar A peca mitando aqui ó Duas pecas e um E um lançador E um lançador né Dois lançador ó Curou aqui a rainha ó Ele gostou de curar a rainha hein Curou a rainha ó A rainha ainda tinha o poder E vai passar o carro Ó ainda tinha lançador Duas pecas vivas ali Três pecas vivas cara Olha que ataque da hora Swag e quatro arqueiras Olha ele tanto que é de boa É fácil cara Dá uma afuniladinha Joga o bonde pro centro Que você vai Ripar aí ó Geral Eu achei bem da hora Essa estratégia com Com gole, bruxa, peca e lançador Show de bola Olha aí o outro PT dele aí Com a mesma variação ó Pode utilizar cara Ele dá muitos PT ó Na real Olha aí Tá usando o mesmo ataque É a mesma tropa É o mesmo feitiço E vai passar o carro Então pode utilizar aí O tempo do ataque Tanto que foi rápido Foi um minuto e pouco Ele ripou a vila Então eu recomendo aí ó Você treinar Pra pegar a moral de Você utilizar né Fazer afunilamento Principalmente o afunilamento Que é muito importante Esse tipo de ataque aqui Fazer o afunilamento filé Porque se você vacilar Num afunilamento E as tropas rodar Aí vai dar merda cara Tem que caprichar Num afunilamento Que você consiga jogar o bonde Pro miolo Pro centro do layout E você tem grande chance De PTzar Aí executando certinho Sem erro É PT na certa Pode utilizar aí Eu achei bem da hora Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau